Um mercado promissor que vem ganhando cada vez mais destaque entre os motoristas por aplicativo. Para baratear custos, agilizando a entrega, pequenos empreendedores estão aderindo a esse tipo de transporte para que o produto chegue com mais rapidez ao cliente. Uma pesquisa divulgada por uma plataforma identificou um aumento de 234% no número de motoristas aptos a realizar esse tipo de serviço. A preferência por lidar com mercadorias foi o principal fator de influência para 30,1% dos entrevistados que ingressaram nesta nova modalidade de trabalho. A pesquisa revelou ainda que a busca por mais segurança e rotas mais simples aparecem como principais motivações para trabalhar com entrega de mercadorias. Um bom negócio também para quem precisa despachar os produtos. Mas é bom ficar atento. Onde tem oportunidade, tem novo golpe sendo aplicado. É o caso dessa consultora de vendas que não quer ser identificada. Ela acionou o motorista por aplicativo para fazer uma entrega, mas o produto nunca chegou ao destino final. Ele chegou, aí eu dei os produtos para ele, ele perguntou só o nome da pessoa, eu falei, também estava lá, né? Eu escrevi por fora da embalagem e ele pegou normal, foi embora, foi cordial, tratou normal como qualquer outro. A minha amiga, depois de uma hora, mandou para mim e falou que não tinha recebido. Eu falei, como assim? Ele saiu daqui já tem muito tempo. O prejuízo da vítima foi de quase 400 reais. Além, é claro, da dor de cabeça para explicar a situação para o cliente que precisava da mercadoria com urgência. Essa foi a segunda vez que ela teria optado por esse tipo de entrega. Primeira vez o rapaz veio e pegou, entregou normalzinho, sem problema nenhum e rapidão. É bem mais cômodo para a gente mandar do que a gente sair de casa e deslocar para ir. Então os aplicativos ajudam muito nesse ponto, né? Só que agora eu fiquei um pouquinho com o pé atrás. Em um caso, portanto, de furto da mercadoria ou de um dano, desde que seja a responsabilidade, então, do entregador, com base na legislação cível e também na legislação consumerista, a plataforma seria, sim, a responsável pela indenização, seja ao consumidor, um eventual destinatário desse produto, seja a uma outra empresa que se utilizou de uma determinada plataforma de entrega para distribuir o seu produto no mercado. Mesmo assim, a plataforma alegou para a consultora de vendas que a empresa não é responsável por qualquer perda ou dano que o cliente possa sofrer. Ainda que as plataformas de tecnologia aleguem que não há um vínculo empregatício entre os entregadores e a plataforma, há, sim, a responsabilidade pela indenização dos danos causados pelos entregadores. Isto porque, com base na teoria do risco do negócio, a plataforma é a responsável pelo cadastro destes profissionais e, portanto, pela verificação da idoneidade daqueles que prestam serviço dentro daquela plataforma. A plataforma é a responsável pela indenização dos danos causados pelos entregadores.